Olá meus queridos amigos, Grande Gaia de Rota com mais Super Gameplay de Sunset Overdrive Começamos essa série aí, essa semana que passou E estamos hoje dando continuidade aqui ao nosso, a nossa campanha aqui no jogo Então se você desceu aqui de paraquedas querendo saber sobre esse jogo O Gaia te oferece aí, e você se inscreva no canal para estar acompanhando a nossa saga Esse é o Combo Counter, você ganha bonitos para múltiplos e combos de traversal O maior o Combo Counter, o mais rápido você vai construir o estilo KICK! AXE! Você está em sua própria agora, não se engança Sim, o que? Agora isso está lutando com o estilo Vamos lá, eu tenho algumas coisas boas Certo! Isso vai ser divertido Quando isso se cozinha, eu vou ter um amp para você A razão que estamos cozinhando esta coisa é para fazer um amp Confira-me, você quer um amp Agora lembre-se, quando essa coisa começa a cozinhando Os OD' vão virar A mais importante coisa A gente está lutando com os VATs Se você for falha, não se preocupe Este é o Apocalipse Você sempre vai dar o jogo Parece que pior alguma coisa para a gente fazer nesses lugares marcado aí Agora o que eu não sei, cara O jogo está todo em inglês E eu vou ter que descobrir na prática Bom, ao menos as localidades estão marcadas, né? Vamos ver nosso armamento como é que está, se a gente pode comprar outra arma. Ó, tem essa daqui, pro launch. Não. Parece que isso daqui se trata de uns upgrades, né? E não é agora também. Não é agora. Então vamos comprar munição. Tá cheio? Coletagens. Só mais pra frente mesmo isso. Então é alguma coisa lá em cima. Algo está pendente lá em cima. E a barraquinha até fechou, cara. É isso daqui então? Isso. Eu me teleportei, foi isso mesmo? O que aconteceu afinal, mano? Esse jogo é muito louco, cara. Eu gostaria que esse jogo tivesse traduzido, pra mim entender um pouquinho mais do que que tá rolando. Que a princípio aqui, tá sendo matar monstros que invadiram a cidade. É isso. Caraca, tem muito, hein, mano? Agora eu precisava da ajuda daquele tiozinho Rambo lá, mano. Agora o negócio vai ficar sério, mano. E parece que é naquelas exclamações ali que tem algo pra ser feito. Parece que eu tô levando eles pra essas armadilhas, cara. É o que tá parecendo, né? E aí, rapaz, tem na alma. E agora, mano? Bom, coletei uns sangues ali, né? E tem um pouquinho de life ali. Parece que é aqui que é algo que tem que ser feito, mano. Para o que, mano? É naquela exclamação ali, mano? Ah, entendi. Eu tenho que proteger essas áreas. Tem que fazer uma contenção ali. Então está feito. Eu tinha que impedir que eles detonassem isso daqui. É isso que eu tô vendo. E agora? Ih, rapaz, aquele boss, mano. É aquele mesmo boss do início do jogo, cara. Cadê ele? Ele já tá vindo pra cá, parece. Não é muito fácil escapar do tiro dele, não. Não, ruim que não aparece nem aonde tá a energia dele. Já temos companhia. Ó, cadê meu poder, cara? Tô gostando nada disso, mano. É, a primeira mué, cara. É, a primeira mué, cara. É ser tenso isso daí. E aí, proteger esse território aí não vai ser mole, não, mano. Let's try that again. Meu morte, all you overage. Não, mano. Quero continuar de lá. É, eu tenho que acionar aqui primeiro. Ou já tá feito? É, continua o dele, né? Tem que pegar a mãe aqui, cara. O que tem que ser feito? Ao que parece, é proteger o território, né? Mas como, cara? Ele vai mudar o caminho, mano. Olha lá, ele mudando o caminho. Bom, parece que... Pelo menos tô tirando a energia dele, né? Caraca, a arma acabou, cara. Que droga. Cara, ele me atingiu dali de cima, mano. Acabou a arma, hein? Estou me enrolando ainda, com esses comandos aqui no teclado e mouse, cara. É muito comando. Parece que tá fluindo, hein? Parece que fluiu pro meu lado aí. Agora temos que detonar os capangos agora, né? Droga. Falta pouco, falta pouco. Caraca, aí mais um, cara. Não acredito. Ah, de novo, mano. Acho que eu consegui, hein? Consegui. Cara, a missãozinha é complicada, hein? Complicadinho. O jogo tá ficando mais insano, mano. O jogo tá exigindo mais de mim daqui pra frente. Bom, eu precisava que o senhor me vendesse uns armamentos, né? Precisando. O jogo tá ficando mais de mim. Smelly-ass shoes are a potente source of sulfur dioxide. Camera lenses can help isolate the extremophiles. Neon signs can give me some radically ionized particles good for organic conduction. Pranksters TP'd the city. Stupid, but works in our favor. Toilet paper is the perfect catalytic substrate. If you're having trouble finding any of this stuff, Two Hat Jack sells maps with their location. Some amps need a little more time to cook. You'll have to defend the vats while we make those. I'll call you and let you know when I need your help to protect the vats. Be sure to equip those amps and let me know how you like them. Hey! I have something new. Just your style. Come find me at the overpass. I'm waiting on you. Hey, Walter. What did you do for a living, you know, before all this? Why does that matter? Okay, so you were a professional mean person. Got it. I used to be at a physical security. Used to be? Hmm, sounds like you didn't leave on good terms. A couple of years ago, they got rid of me and all my men were totally on the map. And now we're trapped inside a walled up city full of zombies with no contact with the outside world. Well, I would say that you didn't have a good job. I would say that you didn't have a good job. Mutants, not zombies. Be different. Alright. We'll get out. And so, don't hurry up. Here? Well, there's also where the map is also, right? Now there's so many things to do in the game. Now there's so many things to do in the game. Now the game is more than infamous. We have some incredible view of the game. Let's see. To the game, the game is going anywhere. Let's see. This game is going anywhere. We'll be in a game. Let's see. Let's see. What? This game is going anywhere. It's impressive. So much. Correr, correr Enfrentar eles aí na Na base do Manamano Não é uma boa vantagem não Parece que é para ali que eu tenho que ir Estou chegando já Parece que chegamos Acho que ali é treta Ih, rapaz, os saqueadores Acabou a arma Caraca, mano Eu dei mole, mano Era para mim ter atacado eles fazendo Fazendo tática, cara Perdi sangue pago do Fadedel Parece que o velhote velho de guerra está aqui, né mesmo? Me dando uma contençãozinha aqui Isso já me ajuda muito Não quer morrer não, filho? Caraca, mano Essas aterrissadas aí que o boneco manda que é maneiro, cara Lembra muito Fortnite mesmo Aqui é meu território Aqui não dá para vocês não Caraca, começaram a me atingir, mano Não, não era para descer, não Que mole aí Isso já ajuda Voltar aqui, cara Para o campo Voltar para o campo As explosões já ajudam muito, né Opa Ih, rapaz, tá tempo Eu não posso sair do meu território Cara, eles estão invadindo, cara Que saco, mano Tenso, hein Tenso O que que eu vou arrumar, mano Parece que eu e o velhote não estamos dando conta desses camaradas, não Cara, eles são muito, mano Partir para cima não adianta Aí, não adianta Sai na desvantagem Era para mim ganhar até um sanguinho Quando eu conseguisse matar alguns deles Era o certo, né Porra, isso fica complicado, né Os caras ainda partem para cima, mano Claro, eles têm muita resistência Vamos morrer Ficado, mano Não tem nem uma granada para jogar nesses caras, mano Parece que eu ainda não peguei a manha do negócio ainda, mano Tô perdendo muita energia, cara Não, no modo gladiador ganho de vocês, pelo menos A gente morrer, filho A gente morrer pra caramba, cara Parece que restou algo para ser feito aqui, né Entrar esses cartas eletrônicos aqui e saquear aqui E eu saquear é melhor, né Por uma boa causa, salvar a humanidade Já eles, eu não sei Vou conversar aqui com o Coroinha aqui O que a gente vai fazer agora Eu vou conversar com o Fisco e fazer eles pagarem o que eles fizeram Você realmente acha que vai voar? Eu sei que vai, quando eu faço um pouco mais ajustamento para o mecanismo de lançamento Wrench Ok, eu preciso de você levantar o carro um pouco mais Como assim? Agora, deixe-se lá enquanto eu tighten isso Não deixe-se Não deixe-se Não deixe-se Eu tenho que deixe-se Não deixe-se Eu tenho que deixe-se agora Não! Sim, você viu isso? Você é sorte que eu estava aqui Não deixe-se Não deixe-se O que eu deveria fazer? Não deixe-se Não deixe-se Não deixe-se Não deixe-se Deixem-se Vamos lá. 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 Vamos lá.